Dormi E fiquei desesperado Tu não estavas ao meu lado Dormi Sonhei Ao te beijar Acordei Dormi Sonhei Ao te beijar Acordei Acordei E fiquei desesperado Tu não estavas ao meu lado Dormi Sonhei Ao te beijar Acordei Dormi Sonhei Ao te beijar Acordei Acordei E fiquei desesperado Tu não estavas ao meu lado Acordei E fiquei desesperado Tu não estavas ao meu lado Dormi Dormi Sonhei Ao te beijar Acordei Dormi Sonhei Ao te beijar Acordei A It's a O Dormi O A CIDADE NO BRASIL